Música Nós viemos conferir a posse da nova diretoria da OAB de Pindamonhegaba aqui no Colonial Plaza Hotel. Eu converso agora com o presidente que hoje toma posse oficialmente aqui no Colonial Plaza Hotel. E o Aziz que está aqui ao meu lado, tranquilo, agora está mais sossegado, mais calmo. Estivemos com o Aziz hoje à tarde, estava numa correria aí para fazer com que essa festa ficasse bonita dessa forma, não é isso Aziz? Perfeitamente. Agora você pode ver o pessoal compareceu em massa. Mais uma vez, dando o seu voto de confiança. Isso demonstra responsabilidade nas mãos. E essa é a função nossa daqui para frente. Cada vez mais responsabilidade. E galgando uma OAB cada vez mais cidadã. Que ótimo. E nós temos conversado já com algumas pessoas que estão botando muita fé aí na sua administração. As pessoas, os advogados da ordem fazem uma previsão muito positiva quanto ao seu mandato. É, realmente, nós pretendemos ser um divisor de águas. Antes do Aziz e depois do Aziz. Então, daqui para frente você vai ver a OAB em tudo que é segmento da sociedade civil organizada. E onde não tem, a OAB vai estar organizando. Vamos montar comissões em todos os segmentos. Falei com o delegado de polícia, agora vamos montar também, que vou precisar do auxílio dele, da comissão de segurança pública. Vamos começar a atuar até no índice de criminalidade de nossa cidade. Isso é uma tendência, né? Só para começar. Mas daqui para frente vai ser muito trabalho. E o Aziz me falava hoje em off sobre aquele trabalho das vítimas das enchentes de São Luís do Paraitinga. Você me dizia que no dia 2, às 2 horas da manhã, alguém te ligou dizendo da necessidade dessa ajuda e a OAB prontamente atendeu. Sim, perfeitamente. Eu tinha acabado de receber as chaves da OAB. E recebi uma ligação, eram 2 horas da manhã, me convidando para uma reunião com o prefeito e secretários para uma ação de emergência. Porque São Luís do Paraitinga, naquela ocasião, estava submersa. Era o pior momento de São Luís. E de imediato, já saí de madrugada, deixei a família, tinha convidados em casa, deixei e fomos. E já organizamos uma força-tarefa. E na segunda-feira, a OAB já passou a ser o posto de arrecadação de donativos para São Luís do Paraitinga. E graças a Deus, o povo brasileiro é muito solidário, né, Silvio Braz? Nessas horas a gente percebe. E acabamos enviando para São Luís três caminhões e meio de donativos. Roupa. Chegou uma hora que São Luís falava, não mande mais roupa. E na mesma ocasião, por causa das chuvas, Cunha tinha sofrido também uma catástrofe lá. Acabamos desviando os donativos de São Luís, mas para Cunha também, que haviam necessitados lá. Então, resumindo, podemos esperar uma OAB mais próxima da população. Uma OAB mais próxima, uma OAB cidadã. Muito bem. Parabéns mais uma vez, Aziz, nosso amigo. Sucesso para você. Eu que agradeço. Prefeito João Ribeiro, também aqui prestigiano a posse da nova diretoria da OAB de Pina Boregaba, João. É, trazer o nosso abraço ao Aziz, a toda a diretoria da OAB. Desejar que eles façam um grande trabalho aí. Ok. E essa integração OAB e Prefeitura, João? É sempre muito bom. A gente tem muito o que se cooperar. E a gente espera que o Aziz tenha, com a diretoria dele, a gente está com a Prefeitura de portas abertas para recebê-los e se cooperar no que for possível. Ok, João. Muito obrigado aqui pela sua participação. Eu que agradeço. Aproveitar a festa aí. Obrigado. Um abraço. Um abraço a todos. Ao lado aqui do doutor Denilson, que também faz parte da OAB de Pina Boregaba. Doutor Denilson, a expectativa para essa gestão do Aziz? A nossa perspectiva são as melhores possíveis. O Aziz é uma pessoa, um advogado muito dinâmico, uma pessoa muito dinâmica. E com certeza ele vai trazer boas coisas aqui para a ordem, para a população, para a assistência judiciária. E se quiser fazer um bom trabalho para todos. E o doutor Denilson já está há quanto tempo advogando? São 13 anos já na estrada, 13 anos divulgando. Nós tivemos bons presidentes, a doutoria Ara, que foi o presidente, o doutor João Alves, que foi o presidente do interior, muito bom. E no aspecto, como eu falei novamente, o Aziz é uma pessoa mais jovem, tem novas ideias. E até pelo próprio coquetel de posse, pode ver que aqui vai ser um mandato de sucesso. Ótimo. Aproveitar então o coquetel agora. Ah, com certeza. Um abraço, obrigado. Continuamos aqui no Colonial Praça Hotel. Posse aqui do Aziz, nosso amigo Aziz. E o Aziz recebe aqui junto com a gente agora o doutor Sodero, não é isso Aziz? Fala um pouquinho dessa fera aqui. O doutor Sodero, que é um dos advogados que melhor representa a advocacia de Pindamonhangaba, disputando uma vaga no 5º Constitucional. Se Deus quiser, nós estamos trabalhando, né Zé? É isso mesmo. Para colocarmos o Zé lá no TRT da 15ª região. Fala um pouquinho sobre essa caminhada, Zé, agora. É uma caminhada importante para os advogados, com o apoio aqui da presidência da OAB, dos conselheiros estaduais. Esse 5º Constitucional é uma democratização do Poder Judiciário. E nós entendemos que temos condições de representar bem os advogados do Vale do Paraíba, do Estado de São Paulo, no Tribunal do Trabalho, que é o chamado Tribunal Caipira do Trabalho. Doutor Sodero, e esse menino aqui? O menino é porque é muito jovem, hein? Vai longe, tem futuro, doutor? Ah, claro que sim. O Aziz vai fazer uma grande administração. Os advogados estão esperando essa administração. Como ele disse na sua posse, todos os advogados vão colaborar e devem colaborar com a administração do Aziz. E vocês vão ver, ao final de 3 anos, nós vamos ter que reeleger o Aziz para comandar mais 3 anos a OAB aqui em Pindamonhangaba. Ótimo. E o senhor há quanto tempo está na advocacia? Bom, eu sou advogado há 23 anos, sou professor universitário, sou coordenador de pós-graduação. Mas a minha vida é a vida do balcão da advocacia, da militância da advocacia. É assim que a gente quer justificar a atividade nossa para todo o Brasil. Ok, doutor. Muito obrigado. Parabéns aí, sucesso. Obrigado. Que eu possa obter sucesso nessa pretensão sua. Muito obrigado e boa sorte para o Aziz aí no comando nosso. E o Aziz continua sendo o nosso Cicerone aqui nessa noite. E aqui ao nosso lado, doutor Leandro. Fala um pouquinho, apresenta o doutor Leandro para a gente o Aziz. Doutor Leandro Pinto, ele concorreu na última eleição, jovem assim, mas teve coragem de concorrer à OAB Seccional Paulista. Disputando com o atual presidente Luiz Flávio Borges Durso, Hermes Barbosa, o próprio Rui Fragoso. E o Leandro despontando como uma liderança aí, uma opção nova aí para a advocacia hoje. Fala um pouco sobre você aí. Obrigado, obrigado, Aziz. Eu quero deixar aqui consignado, antes de falar um pouquinho da minha candidatura anterior, mas deixar consignado que o Pindamonhangaba está muito bem representado. E você tem uma grande missão junto à advocacia do Estado de São Paulo. Porque a advocacia hoje, ela vem sofrendo grandes desgastes. Nós temos grandes problemas no setor do judiciário. Agora, com uma iminente greve, isso é triste para a nossa advocacia. O advogado que já vem fragilizado com os nossos honorários. Nós precisamos hoje de união, a classe tem que se unir. A advocacia tem que estar unida para enfrentar esses problemas do judiciário e da sociedade. Nós temos projetos como o 8090, o projeto de lei que muda a lei de execuções fiscais, que é uma afronta à nossa Constituição, uma afronta à sociedade. E nós precisamos de pessoas, como o doutor Aziz, aqui em Pindamonhangaba, para representar e representar bem a advocacia do Estado de São Paulo, como forma de fazer uma sociedade melhor para os nossos filhos. Meus parabéns. Que Deus te abençoe em muita prosperidade nesses três anos. Parabéns. Doutor Leandro, e essa morosidade da justiça, isso atrapalha muito a classe, doutor? Não atrapalha a sua classe, atrapalha toda a nossa sociedade. Quando se fala em custo Brasil, não se fala só em portos, em falta de infraestrutura. Se fala essencialmente de ausência de Estado. Porque a partir do momento que uma sentença demora quatro, cinco, seis anos para sair, uma apelação mais dois anos, isso é uma ausência de Estado. Não há justiça no final. Seja lá autor ou réu, ganhando ou perdendo, não existe justiça. Que justiça há depois de dez anos? Isso tem que ser alterado. Que Estado de Direito há quando a morosidade emperrada pelo Estado causa um transtorno social? Isso tem que ser alterado e cabe ao AB, não só ao AB, na presidência estadual, mas também em cada subsessão. Luta arduamente para que o advogado seja respeitado e faça também parte de uma sociedade respeitada. Porque hoje nós não somos. Inclusive eu quero consignar aqui a todos vocês, telespectadores, que nós temos projetos de lei tramitando na nossa Assembleia Legislativa, como foi o caso do IPESP. Um verdadeiro crime, um atentado contra a advocacia. E hoje, na nossa Câmara Federal, o PL 8090, que altera a Lei de Execuções Fiscais, ou ainda o Plano Nacional de Direitos Humanos 3, uma outra afronta a nossa Constituição. Isso tem que ser revisto. E o advogado tem que lutar para que a nossa democracia persista. A OAB é o pilar da nossa democracia e do nosso Estado Democrático de Direito. Mas aqui em Pindamonhangaba nós estamos muito bem representados pelo doutor Aziz, que eu tenho certeza vai fazer uma gestão única na OAB de Pindamonhangaba. Aí, doutor Leandro, falou e falou muito bem aqui para nós. Muito obrigado pela sua participação. O prazer é todo meu. Prazer em conhecê-lo. Sucesso. Muito obrigado. Um abraço. Até logo.